Fala galera, trazendo mais um vídeo aqui. Dessa vez de hoje vamos trazer mais um vídeo de Paper Mario 64. E hoje vamos escalar a montanha e escalar filha. Vamos começar salvando o jogo aqui, né? Vamos em busca do palácio de cristal. Então vamos lá. Beleza. Tá, aqui eu já, eu acho que eu já vou ter que usar a minha habilidade da botinha. Exatamente. Uso de novo. Boa, moleque! Já vai deixando seu like, inscreve no canal se ainda não for inscrito e que conseguiu. Meu Deus. Opa! Querem chupar a lingui em mim? Tá chupando eu? Sabe o que, velho? Querem jogar a lingui em mim, velho? Eita, pra uma mãe esse filho da mãe. Beleza? Tá, tem uma pilha na impunidade congelada aqui. Eu vou dar o fórex aqui. Estão paradão ali, hein? Vem atrás de mim. Beleza, como inimigo não vem atrás de nós, né? Beleza. Dá-se passada. Aqui, deixa eu ver. Tá, aqui eu vou ter que usar o Cooper. Beleza. O quê? Oi, quê? Não! O que é com meus olhos? Você é exatamente igual a mim. E, postor, quem é você? Diga o seu nome. Sou Cooper, o apético. A pergunta em quem é você. O quê? Isso é impossível. Eu sou o verdadeiro Cooper. Que loucura. É essa. Não faz sentido algum. Sou o verdadeiro Cooper. Fala sério. Ei, Mario. Você me conhece? Esse cara está mentindo. Não estou mentindo. Mario sabe que eu sou o Cooper. Não é? Não reconheço seu companheiro. Cala-se. Eu que ando com ele. Sou eu? O quê? Você tem que calar a boca. O parceiro dele sou eu. Escute, digo, Mario. Decida que está mentindo. É a única forma de escolher. Escolha quem você acha que está mentindo. E bata nele o mais forte com poder com martelo. Está certo. Eu concordo. Se acha que conseguirá se passar com um truque desse, então vai. Mario sabe quem sou eu. Confio em você, Mario. E agora? Qual que é o verdadeiro Cooper, galera? Mando... Ai, já foi. Opa! Ai! O que fez você pensar que eu estava mentindo? Só pode ter sido sorte. Ninguém tem um instinto tão bom. Não seja chorão. Você perdeu? Achou mesmo que iria enganar Mario desse jeito? O quê? Cala-se. Ainda não desisti. Ih, rapaz. Pode vir. Nossa, legal. Tinha um fantasma, mas eles são dois. Nossa, eles têm muita vida. Eles têm muita vida. Mas deve ser... Deve ser papel. É, papel. Vai lá, Cooper. Lança o casco. Ela morreu, mas... Ai, nossa, quatro. Nossa, você se transformou no Cooper. Aí, então, vou dar um saltinho normal nele. Poing. Vai ficar aí. Agora o Cooper finaliza esse primeiro fantasma. Pensa, agora o Bode ataca. Poing. Vai lá, Cooper. Só mais dois. Só tem mais dois de vida. Oi. Muito bom. Vai embora. Yeah. Tá, não quero você, não, Cooper. É para o Bombette. Ahn... O que tem aqui embaixo? Deixa eu ver. Oh, pedra. Cheixo. Joga em cheio em inimigo e faz um ataque. Que bosta. Nem quero, tchau. Vai para o... Não fala. E essa busca é muito boa, cara. Não! Ah, velho. Começou. Começou. Começou as batalhas aleatórias. Será que a Bombette consegue finalizar com a sua bomba? Você é... Caraca! Esse aí parece aquele mini flipa-turba, tá ligado? Que a gente viu. Só que ele tá branco agora. Ele tá mais verde. Será que a Bombette consegue finalizar só com o seu empurrão? Ah, não. Que que é isso? Nossa, me deu uns... Me deu uns... Três... Ah, me deu seis... Não, desse filho da mãe. Mas, pelo menos, já morreu. Beleza. Vou pegar aqui as moedinhas. Aqui tem uma passagem. E tem uma escada aqui. Vamos lá escada primeiro, né? Opa! Esse aqui que é bom. E agora, galera? Eu vou evoluir. Deixa eu ver. Aprender a Mega Show. Paralisa todos os inimigos. Aprender a Maremota. Atacará com os inimigos. Aprender a Foracão. Tirará os inimigos do combate. Aprender a Casco de Fogo. Atacará com Casco de Fogo. Eu acho que eu vou evoluir o Cooper. Vou evoluir o Cooper. Eu quero esse Casco de Fogo aí. Pode ser até bom, né? Agora, assim, o Cooper tá forte. Mas... Eu vi que muita gente usa o Cooper. Então, eu vou usar uns partes diferentes. Porque... Beleza. Tem uma Shooting Star. Um boneco de neve. E um Thunderbolt. Cara! Eu vou pegar o Thunderbolt. O Sunnish, tá? Não, acho que a gente tá dar mais dano. Acho que a gente tá dar mais dano. Eu tenho dois bonecos de neve, né? Não pode levar. Deixa eu ver. Você quer tirar Estela Fatal? Não. Sim. Você não pode levar mais. Tá aí. Eu tenho que tirar itens, né? Não, um pouco, não. Deixa eu ver qual que eu vou botar nos itens. É esse aqui. Ai, eu não posso tirar fora. Normalmente, eu podia pegar esses itens aqui. Mas... Já foi, né? Fazer o quê, né? E agora? Tá. Tem uma estrela aqui. E aqui tem uma paixagem secreta. Ah, entendi. Entendi. Pra quebrar o gelo? Não. Opa, tem um negocinho aqui, ó. Nossa, chegamos em um lugar misterioso. Ah! Posso deitar a física aqui? A estrela. Caraca, o mago! Enfim, é o Mario. Me alegro que você tenha achado esse lugar. Eu estava esperando. Ho, 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 ho. Nonde é a Nemira? De me conhecer? Me chamo Manami Melani. Sou mensageira das estrelas. Sou antepassada de Melon. Meloni. As estrelas me contaram sobre você através dos meus sonhos. Disseram que você viria a este templo. Dessa montanha. Eu guardo o caminho ao Palácio de Cristal. Temos muito pouco tempo. Por isso, me ouça com atenção. Não era para você saber. Mas os agentes de Bowser já invadiram o Palácio de Cristal. Quê? O que tenho para dizer é muito importante. Escute cada palavra. Não dá para contar a história completa. Seria em breve. Então preste atenção no que eu tenho a dizer. A história começa há muito tempo. Eu ainda era uma garota. Uma garotinha. Algo terrível ocorreu na montanha. Eu fui lá imediatamente. Mas na verdade. Que... Oh, que surpresa. Eu estava em... E o Mario começou a dormir. Então mais... É... Mesmo... Ela está contando a história. O Mario está até dormindo, velho. É assim. Você poderá expulsar os agentes de Bowser do Palácio de Cristal. Mas... Ei! Você está me ouvindo na história? Sim. Bom, certo. Como eu dizia. Você precisará da joia estrela para chegar ao Palácio. Vou ir dar. Com essa joia, você abrirá o caminho ao Palácio de Cristal. Vamos! Vai depressa! Hum... Você entendeu mesmo na versão curta da história? Sei que não chega aos... Aos pés da história de detalhada. Talvez algum dia eu conte a história completa. Até lá. Deixe de boa sorte. Tá bom. Beleza. Agora sim. Podemos voltar. Vamos continuar vindo essa música aí. Muito boa. E aí. Passou? Passou um motor? 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 Vamos lá, né? Opa! Eu não quero enfrentar não. Tchau, tchau, tchau. Opa! Falou, falou! Opa, tem um bloco com uma badger. Você pegou a metade mega salto. Mas falta sobre um inimigo. Nossa senhora, minha voz. Minha voz de narrador, eu amo um pouco. Olê! Bom, mas agora nós temos o mega tremor. Pra usar com as botas. Mega salto, né? Na verdade. Pra usar com as botas. Então a gente pode tirar isso aqui, isso aqui. E... Mega tremor eu não quero tirar. Deixa eu ver como objeto duplo. Sabe como eu tiro o objeto duplo, galera? Eu acho que eu vou tirar o objeto duplo. Eu vou tirar o objeto duplo. Beleza. Que aí sim. Nossa, o saldo vai ficar super mega poderoso. Nossa senhora. Beleza. Eu não sei o que. E bora lá pro palácio de cristal. Vai ser uma dungeon, com certeza. Que nem no Zelda. Se tem... Nossa, tem coisa de recuperar a vida e FP aqui. Tava ouvindo, vai vir treta. Ó, um espelho. Um espelho. Chegamos no palácio de cristal. Bom, aqui eu não lembro o que nós temos que fazer. Mas vou começar entrando essa porta aqui. Tem um save aqui, tá? Eu não vou salvar. Tem isso aqui. Eu posso usar minhas botas? Não. E tem essa outra porta aqui. Começou. Tem inimigo aqui. Mas eu não quero enfrentar nenhum inimigo. Aí, isso é difícil. Opa, meu mega tremor vai ser ótimo aqui. Nossa! Eu acho que vou pegar um parceiro bom aqui, então. Deixa eu ver. Meu Deus, tá passando muito amor, tá aqui. O para-carry tem um ataque atingir todos os inimigos. Só vou tocar pra ele, vai. Depois eu tô com a combativa. Ai, meu Deus! Nossa, isso tá com a minha vida. Faz sentido, né? Meu Deus! O que que eu tô com a minha vida aqui? O que que eu tô com a minha vida aqui? Vamos usar o nosso novo ataque com para-carry? Assalto a lero. Aqui que tá. Não deu 100%, mas eu acho que mata. Boa! Beleza. Ó, eles não dão nem, pô, nem dão muitos despedacinhos só. Falou. Um baú? Vamos ver o que tem no baú. Ah, uma chave. Uma chave da nonce. Beleza. Tchau, falou, falou, falou. Nem vou salvar o jogo porque eu sou radicóri. Tá. Tem um botão aqui. E vamos destrancar essa porta aqui. Ah, não. Acho que vou precisar de uma chave vermelha. Vamos apertar o botão, então. Vai pra azul, será? É, provavelmente a gente vai ter que usar aí a chave azul. A outra passou. Beleza. E agora? Tá, eu preciso da bombete. Então vamos usar ela. Beleza. Agora? Oxi! Oxi! Ali não me quebrou? Tem alguma coisa errada com esse espelho aí, hein? Já tem moedas aqui, tá? Tem muito barulho aqui atrás de mim. Meu Deus. Moedinhas. Oi, a gente consegue atravessar aqui. Não tem mais moedas aqui. E eu tô pobre, né? Tô com 67. Gastei minha grana toda. Aí tem que jogar a bombete aqui, né? Beleza. E agora? Oxi! Ah! Mario está aqui! Acho bom derrotamos ele já. Ah! Mais a Guise Fantasma. Não pode vir, cara. Eu não tenho medo de vocês, não. Ah, Mega Tremor. Vamos usar Mega Tremor, vai. Nossa, Macaulha. Você tá caçando muito FP. Calma, pare de castar. Cara, é FP pra castar. Nossa senhora, deu isso de dano. Nossa, nem matou. Virou a bombete. Atacou. Beleza. Vamos usar o martelo normal, né? O martelo comum. Morreu a bombete falsa. Só falta só o fantasma, minha camarada. E GG. Mas seis, né? Nem é muito, assim. Mil wins. Não deu muito de SP. Mas não vale a pena. Não! Mas isso tá forte demais. É, é. O negócio do jogo, né? Tudo que a gente upor. Eu acho que eu levo o máximo. Eu levo 30, eu acho. Que no Mario RPG. Eu acho. Eu acho. Ok. Agora, essa porta deve ser diferente. Certeza que essa porta quer diferente. Não, pera, pera. Volta, volta. Peraí. O que tem aqui? É um super churro. Não é assim. Eu tô precisando de ITC. Mas eu tenho muito ITC. Eu vou jogar Sharp Mel fora. Então, peraí. Eu tinha uma ideia. Não, não é pra jogar o Sharp Mel fora. Pega ele. Joga o Sub-Strum fora. Usa o Sharp Mel. Beleza. E agora pega o Rucumelo. Beleza. Agora vamos voltar. Porque eu acho que tem uma coisinha secreta aqui. Tá com cara que tem coisa secreta aqui. Beleza. Aqui, ó. Ah, Star Beast. Star Beast. Beleza. Ótimo. Beleza. Vamos continuar lá no Palácio de Cristal. Isso aqui parece o Ice Palace, né, galera? O Ice Palace do Zelda Link to the Past. Só que não tem espelho lá, né? Na verdade, nem é parecido. Corseguinho. Tá. Tem esse negócio pra gente quebrar. Mas o que que tem nessa porta? Tem mais fantasmas. Meu Deus. Eu quero tentar desviar, porque eles não dão muito XP. Opa. Onde é? Tá. Vamos, vamos. Vamos pra lá mesmo. Vamos pra lá. Vai. Sai daqui, fatasminha camarada. Beleza. Põe. Beleza. Aqui tem um trampolim. E tem mais uma porta. E tem morceguinho. Não. Essa é burro. É muito burro. Vamos usar a Mega Blumba. Sou maluco mesmo. Eu uso... Nossa. Caralho. Meu 7 de dano é no bata. E se ele fosse ter 7 de vida, esse morcego ia matar. Deixa eu ver o que eu posso fazer pra matar os dois de uma vez. Usar o tom. Isso é um ar. Calma. Mas ela vai gastar 2. Vamos usar um item mesmo. Usar um boneco de neve, vai. Beleza. Já era... Olha lá. Deu 6, cara. É muito pouco que dá. Aí sim eu não consigo pular. Eu tô com 52. Tamo na metade, mas... Né? Mais um baú. Será que esse baú vai ter aquela chave vermelha? Não. Uma bad. Você pegou a medalha, menos FP e mais defesa. Diminui o ataque em um ponto e aumenta a defesa em um ponto. Ah, tá. Você aumenta a defesa e diminui o ataque. Cara, não vale a pena. Não vale a pena. Sinceramente, não vale a pena. Não vale a pena. Nossa senhora. É quase... Foi quase certinho pra mim entrar na batalha. Nossa. Agora tem que desviar desse fantasma aqui. Opa. Olha... Ah, brincadeira. Só batalha... Não, tem um mágico que compa ali. Tem o que, né? Aqui ali. Vamos ao do estelar. Não matou. Mas tudo bem. Vai lá, bombete. Aí no próximo a gente usa outro tom, sei lá. Depois usa... Aí depois usa a bombete pra matar o outro fantasma que vai ficar vivo. Errou! O que que a minha vermelha faz? Nossa, a mente um ataque. Isso é perigoso. Mas, relaxa. Não vai ser perigoso. Não vai ser perigoso. Não vai ser perigoso. Vamos lá. Matar eles agora. E agora só faltaria o Fantasminha Camarada. Põe. 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 Mais oito pontos de estrela. Beleza. Vamos começar agora a cortar as batalhas agora. Ah, só tem uma Shunin Star aqui. Assim. É bom. É bom, mas... Porque sabe qual que é o problema agora? Porque eu não faço ideia onde que eu tenho que ir. Tô perdido agora. Agora... Agora... Eu não sei se vai acontecer algo que está fechado. E se a gente for entrar na porta? Eu acho que não vai acontecer nada também. Eu acho que não vai acontecer nada também. Vamos ver. Ah lá. Foi a mesma sala. A mesma sala. Ah, não. Eu odeio como eu fui com o perdido. Ai, ai. Deixa eu ver. Eu não tenho a chave, né? Não tenho a chave. Não tenho a chave da mão. Não tenho a chave da mão. É pela minha lógica, a porta ia subir e ia para outra sala diferente. Mas a minha lógica não funciona. Minha lógica não funciona. Deve ter alguma outra paixagem secretamente secreta aqui. E eu não consigo pensar em nada. Ah, meu Deus. Vai estar com o perate no vídeo. Com o perate. Vamos tentar entrar nessa porta aqui de novo. Ah, mas dessa vez aqui está quebrado, ó. Aqui está quebrado agora. Beleza. Ah, sabia. Sabia. Boa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O quê? Que são vocês? Estão tentando se parecer comigo? Mário, não me diga que não consegue perceber qual a Bombert é real. Você sabe, não é? Eu ouvi disso. Pare de me dizer mentiras, impostora. Eu sou a Bombert. Ah, não. Não. Mário, melhore com atenção e saberá. Eu sou a Bombert. Só pode ser. As outras estão mentindo. Sou eu, Mário. Mário, sou eu. Não se deixem enganar. Eu posso explodir caso queria. Eu, eu sou a Bombert. Por favor, confie em seus olhos e me veja. Não, não posso acreditar. Mário, bate nessas impostoras com seu martelo. Quero se passar, querer se passar por mim. Não aguento mais. Oh, boa ideia. Isso te dará as dúvidas. Sim, ótima ideia. Odeio impostores. Mário, sou o Bombert. Por isso, não me bata. Ah, eu acho... Eu não sei qual a diferença. Qual a maneira de bater isso aqui no meio? O quê? Por que me bateu? Ah, sabia. Boa, fui desmanecerado. O que eu errei no disfarce? Sei lá, porque eu sou... Esse aqui que tá com o coraçãozinho. Oh, preciso ser bem esperto para eu imaginar quem é o impulsor. Era eu. Ahá, sabia? Boa, você quase caiu. Nossa, eu falei boar no Último Fantasma. É bo que ele falou. Esse aqui. Oh, você descobriu o meu disfarce. Nossa, maldição. Achei que minha altituição era perfeita. É nada. E você? Não, não. Trabalhei muito nesse disfarce de Bombert. Não esquecerei isto? Ahá, sabia que essa era a Bombert. Se você me batesse com o martelo, o Mário iria explodir. Mas você não fez isso. Fico feliz que você percebeu que eu era a Bombert de verdade. Beijinho no Mário. Amor. Opa, tem um baú aqui. Baú. O que vai ter? Vai ter uma chave vermelha? Aê, achei ele rubra. Na verdade, é vermelha, né? Falando é rubra. 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 Depois dessa parte aqui da Bombert, nossa. Bem louco, cara. Será que vai ter com os outros parceiros também? Eu acho que eu ia possivelmente não, porque o Cooper e a Bombert foram bons parceiros para virar isso, né? Mas o paraquero, sei lá, a Baú, acho que não é assim. Só se tiver... Só se... Não sei, não sei. E eu não sei porque eu caí no buraco de novo. Agora, vamos lá para a porta vermelha ou rubra, né? O jogo que está falando é rubra, mas eu acho que é vermelha. Eu acho que é porque eu sei que esse jogo tem umas falas em espanhol também. Não está assim 100% IBR. Mas a maioria das coisas está IBR. Se está arrumando o jogo aqui. Misteriosamente, Deus tanqueou na última... No espelho lá. Agora que tem... A gente pode ir lá. A gente tem uma porta aqui. O quê? Está aí. Honorável rei de cristal, me convidou de rei primir intrusos. Não vai educar em algum. Terei que feri-lo. O quê? Nossa, tem uma mágica culpa preto ali. Black. Black. Globa branco. Bombete, eu confio em você. Vai, Bombete. Eu acho que é melhor usar a bomba com ela. É, nada mais usar bom. Eu também. Ai, nossa. Cara, dá muito dano. O quê que o machuco a vermelho ou a preto faz? Inimigo de safra... Ah, é brincadeira. Não, não está de brincadeira. Então vai bater nesse machuco a preto aí. Eu acho que agora a bomba é que eu sei finalizar. Ah, ela não consegue atacar. Ah, é. Então não faz nada. Por que defende isso? Por que defende? Tacou. Vamos lá. Salto normal. Morreu. Faz nada. Beleza, voltou normal. Nossa. Defendi no último. Defendi no último. Morreu. E GG, né? Ah, isso. E rapaz, tem outro. Vou fazer o seguinte. Eu vou cortar o vídeo. Nossa senhora. Eu vou... Na verdade, eu vou ensinar o vídeo por aqui. Se você gostou desse vídeo, inscreva no canal. Se não for inscrito, clica no sininho e vai receber todas as notificações. Deixa o like. Tchau. Tchau. Tchau.